A Cris tá sabendo várias fofocas. É mesmo? Não, do Celto eu sei porque eles namoraram de verdade e eu sou muito fã dele, então eu acompanhei, né? Pelo jeito você não é muito fã dela, né? Cris, vamos deixar isso pro Brasil. Você não gosta muito. Eu acho que você não gosta muito do trabalho dela. Eu gosto dela também. Você achou bom quando ela caiu. Ela tem ciúme do Celto? Não tenho, sabia? Não tenho ciúme, não. Eu até tô... Você falou que ele ficou apaixonado pela Marjorie. Ele se declarou pra ela ao vivo no programa do Celto. Esse ano, ano passado. Eu ia falar a mesma coisa. Piada boa, eu gosto. Ah, tá demais, velho. Isso aqui acabou... Eu amo as idiotas, eu amo as idiotas. A gente tem um grupo de WhatsApp, que obviamente, como qualquer grupo de WhatsApp entre amigos, ele daria cadeia assim, né? Não é tranquilo, abriu a cadeia. Abriu a cadeia. A Cris tem até um combinado sobre isso. Eu tenho um combinado com as meninas sobre isso. Porque lembra que tinha o webbullying do Meirelles? A gente tinha um combinado que era assim, se alguém tiver no webbullying, e o Meirelles, catar o celular, joga no chão e pisa, que a gente faz uma vaquia e compra outro. Destrói, destrói. Ai, que pena, não vou poder participar. Não, não tem. Menor condição. Não, não tem. Aqui não tem a menor condição. O webbullying tem a menor condição. O Maurício pega o celular e fala, amigo, acaba o quadro, para de filmar. Eu não tenho a menor condição. Ah, mas engraçado que o que mais tem no nosso grupo de WhatsApp é piada idiota. Piada idiota. Existem dois grupos. Tem um de trabalho, que tem o pessoal do escritório, e o que é só nós quatro. A última coisa que fala é música. É. Acho que nós nunca tocando no assunto. Olha, a não ser que seja para falar mal de alguém ou mandar um vídeo. É isso, sim. Que nós não vamos dizer quem andou tocando bateria eletrônica na televisão. Mas, bateria eletrônica, não, bateria de celular já vê esse vídeo. Assista. É muito bom. Vamos lá. Um programa de televisão. É. Há tempos já que ele gravou esse vídeo. Eu vou dar por letra de música. Não, não é assim bonitinho, assim, não. Não, 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 não. Não está legal. Ele claramente não tem o controle digital. Mas é um baterista? É um baterista. É técnica. Não, não, não. É um baterista. É um baterista. É um baterista. Também não vamos... Porque já vão se ligar quem é. Não vamos chutar o balde porque vão saber quem é. Não, claramente vão saber. Todo mundo já sabe quem é. Todo mundo já sabe quem é. Todo mundo já viu esse vídeo. Quem que é, Vitor? É muito bom. Mas, meu Deus. Não, eu não vou dizer porque duas pessoas podem ficar muito chateadas comigo. Eduarda e Mônica. Mas eu não estou falando. Mais. Não, a ideia foi boa. A execução, não. E aí, esse daqui que é o... É cada... Eu falo para vocês. Para de podcast. Cada aí da podcast é um cancelamento. É, então. Eu falo. Esse que é um nerd, que é um doente de música, o Pedrão, ele afina varal, velho. É. Ele começou a estudar bateria no teclado para tocar. O que você quer? Imigrante de som do Led Zeppelin. Ah, então, peraí. Ele toca. Não, mas é porque... No teclado? Agora, falando sério. A gente falou zoando. E não é a brincadeira com o baterista. Misterioso. Nada é misterioso pelo jeito. É porque, cara... É engraçado. É engraçado. É engraçado. Eu não estou duvidando do talento dele. Mas a escolha foi errada. Com as baquetas. A escolha da bateria virtual foi equivocada. Foi muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu sei porque eu posso falar isso. A gente sacaneia, mas é engraçado. É. Eu posso falar isso porque eu tenho várias apresentações que são um mico. Você sabe que eu queria muito achar uma apresentação minha lá em Goiânia. Eu de cabelão. Aquele jeito você me conheceu, Cris. Eu de cabelão, bochechão. E eles resolveram gravar um programa com o Pedra Letícia. Em que a gente queria aparecer de qualquer forma. Qualquer divulgação era válida. Mas tipo, eles começaram a gravar. A gente tinha que estar lá oito horas da manhã. Então, eu cheguei. Eu ainda estava dormindo. A hora que eu cheguei. A hora que o cara falou no ar. Você acordou? Eu acordei para fazer o negócio. E a primeira música que o cara pediu foi Caminhoneta Zera. Que é a música mais alta do repertório do Pedra Letícia. E eu cantei. Foi ao vivo. Só que depois ficou reprisando. E eu acho que de sacanagem. Esse é o programa reprisado 500 vezes. Sempre que alguém quer falar mal de mim. Na época, assim. É porque eu já dei mais argumento. Hoje não precisa mais desse. Hoje ninguém ousa falar mal de mim. Eu acabei de dar um aqui. Mas na época. Pegavam esse vídeo. Pegavam esse vídeo. Porque era muito desafinado. E ela é um sol, né? Dá um sol. Aí saia assim. Sim, eu só ganhei. E a voz não vinha. E estava ruim demais. É ruim. Muito ruim. E a voz não. É uma nota que. Aconteceu. Para você chegar. A voz tem que estar aquecida. Bonitinha. Tanto é que. Eu nunca toquei essa música. Logo nas três primeiras. Ela sempre. Aí eu espero aquecer a voz direitinho. Para entrar nela. Porque ela tem umas notinhas complicadas. A gente mesmo. Quando fazia o Porsche lá. O Igor que fazia o sax com a gente. Às vezes tinha uma música. Às vezes o Pedrão tinha um ponto. Que a galera falava que ia fazer o corte. Para sair. Para bloco. Ou voltar. E pegava a gente meio de surpresa. E aí o Igor. Às vezes estava lá. Contemplando. Ele dava uma volta no sax. E aí no nosso grupo do WhatsApp. Quando eu fazia isso daí. Que não regravava. Eu só mandava um carrinho de Fórmula 1. E passando. Não, cara. Então. Voltando. Todo mundo tem isso. É. Todo mundo tem isso. A gente vai ser massacrado na internet. Mas todo mundo tem isso. Ó. Scorpio. É. Já viu o Wind of Change do acústico? Acústico não. Da orquestra. O Filarmônica de Berlim. Filarmônica de Berlim. Muita produção sinistra. Você é animal. Scorpions. Filarmônica de Berlim. Aí vai começar o Wind of Change, por favor. Wind of Change. Ele está demais. Eu ia falar, Dani. É desse jeito. Ela subiu assim. É assim. Não é? É assim. Cara, o cara não acerta uma nota da subida. Esse evento não acordou muito bem. Não, não. Claramente. Vocês também gravaram às oito e meia da manhã. A Filarmônica de Berlim. E é o que a gente falou. Tipo, os caras poderiam ter regravado aquilo ali. Eles devem achar foda-se. Ah, cara. E na boa. Todo mundo tem isso. Todo mundo. É claro. É orgânico, né? Quando eu vejo alguém desafiado... Já viu que fala-se disso na internet, né? O programa Encontro é o enterra afinação, né? Todo mundo que vai no programa Encontro... É o retorno que não tem? Não sei. Nunca chamaram a gente para ir. Talvez por causa disso. Você me entrara a gente. Eu tinha certeza que já, por isso eu perguntei. Não, não sei. Eu gosto daquela dupla de Teneja que foi... Eu gosto também. Eu gosto muito também. Bruno e Barreto. Bruno e Barreto. Bora da casinha. Cara, não dá para entender uma palavra daquela música. Não dá para entender. Eu queria fazer uma música. DJ também. Mas é, cara... Hoje não viemos para ser cancelado. Eu estou vendo, cara. De hoje não passa. Para de brincar com essas coisas. Aí, o problema é que no programa Encontro, por exemplo, tem muita gente que vai lá e desafina. Eu não sei realmente qual é o problema do negócio, mas eu não critico. Porque apresentação ao vivo, você não sabe como é que está o retorno. Você não sabe como é. A Vanessa Camargo, por exemplo, que virou piada por conta do... Shine e Ron. Shine e Ron, por exemplo. Shine e Ron. Shine e Ron. Ela não ouviu que estava tocando uma música e ela cantou em cima para animar a plateia. Porque aquela música que a gente ouve só foi para casa. É. Não estava no palco. Então, ela nem ouviu. Ninguém ali da plateia percebeu. O erro foi muito mais produção do que... O erro é um erro técnico. É, mas aí são coisas diferentes. Só que cai nas costas dela. Nesse caso aí, esse rolê. Agora, o baterista em questão foi inventar moda. Pô, você... Não, cara. Você só fica uma bandeirinha. Eu vou até defender ele agora. O bom e velho carrão. 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 É, panderola. Palma! Tem uma bateria que agora é uma esteira que você coloca numa mesinha. É um carro tipo um carrão. Né? É, faz isso. E é isso. E realmente, porque... É um carrão horizontal. No que você fez no dedo... E eu nem sei... Eu não sei... Eu nunca toquei exatamente essa bateria, mas... Ela é exatíssima no timing. Vou te mostrar. Ela tem uma latência no tempo. Vou te mostrar, é. Ela tem uma micro latência. Que deve atrapalhar pra caramba. Cadê aqui? Bird Band. Isso e ferro. Espere. Espere. Espere.